No fim de semana, a trupe Avilola vai apresentar uma programação cultural no Campo das Artes, lá em São Luís do Pironã. A programação é direcionada para toda a família, inclui oficinas, apresentações de teatro e filmes, em um fim de semana em meia natureza e repleto de cultura. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Ana Rosa, que é diretora do Avilola, e também com o Luiz Melo, ator e idealizador do Campo das Artes. Ana, então conta para a gente qual é a programação para este fim de semana. Este final de semana a gente está fazendo algumas apresentações de teatro para as escolas do entorno e também no final de semana a gente faz oficinas de artes visuais, artes plásticas, teatro, uma vivência com a família toda, não é só para criança ou para adulto, é um momento de encontro. Além de que a gente vai apresentar o filme Alma, que foi filmado lá em São Luís do Pironã e também lá no Campo das Artes, e é a primeira vez que a comunidade vai poder ver, todas as pessoas estão convidadas a vir e o espetáculo Vira Lata, que vai estar lá. Então tem comidinhas maravilhosas, um casal de jovens que fazem panificação, é bem gostoso imaginar que isso tudo vai dar mais acolhimento ainda e aquele visual do Campo das Artes que é imperdível. A família pode escolher em um dia ou pode fazer vários dias, como que funciona isso? Ela pode vir, ficar lá em São Luís tem uma hotelaria bem legal, dá para ficar e passar o final de semana todo, pode fazer um programa, uma oficina, ficar para fazer mais. As inscrições para as oficinas, para toda a programação, elas estão disponíveis no site da Velola. E a programação está tanto no site da Velola, quanto no Instagram do Campo das Artes. E agora a gente fala com o Luís para saber sobre o Campo das Artes. Luís, então o que é o Campo das Artes? Você que é o idealizador desse espaço, é isso mesmo? Isso, o Campo das Artes é justamente um espaço, um projeto de vida para poder receber, formado para residências artísticas. Ele trabalha com uma multiária, não é somente com o teatro, mas sim com a dança, com as artes plásticas, com a música, com a fotografia, com a literatura. É um local para reunir e que as artes convivam. E poder fazer uma formação de público, um trabalho direcionado à comunidade, ali de São Luís do Porunã, de Balsanó, enfim, dos Campos Gerais, naquela paisagem maravilhosa e incentivar também o turismo cultural. Muito obrigada, então, Melo, pela entrevista. Então, pessoal, reforçando, a programação começa no dia 11, e segue até o dia 13 de outubro, o Campo das Artes fica em São Luís do Porunã. As inscrições e toda a programação estão no site avilola.com. É só dar uma olhadinha no site, fazer a sua inscrição e curtir esse final de semana com a família, em meio à natureza e com várias atividades culturais. De Curitiba, Beatriz Pozobon. . . . . . .